Salve galera, beleza? Aqui é o SoulFake, bom, hoje eu tô aqui 1h30 da manhã Aí você me pergunta, por que que você tá no Red Sky a 1h30 da manhã? Tá no título, mano, tá no título Hoje a gente vai tentar aí assistir os players da madrugada do Red Sky, mano Vocês gostaram do último vídeo, então eu tô aqui pra fazer a parte 2 dele E mano, eu tenho quase certeza que a gente vai encontrar hack Então, então eu já vim preparado, tá ligado? Já vim preparado pra dar risada, mas como? Eu não posso gritar muito, porque é 1h30 da manhã, né mano? Tanto que eu comprei um negócio aqui, mano, quer dizer, eu comprei pro meu cachorro E aí meu cachorro não gostou, ele ficou com medo Aí depois eu tentei dar pro meu irmãozinho, mas ele também ficou com medo E aí agora a gente tem uma nova amiga aqui no canal Essa daqui é a Chorumela, eu não posso apertar ela, é 1h30 da manhã Eu vou tentar fazer um ASMR de galinha, peraí Bom, acho que é melhor eu parar de fazer isso, senão alguém vai vir me agredir no meio do vídeo Bom, vamos lá então, tô aqui no Red Sky, como eu já falei Mano, eu só vou entrar, me jogar no Void e vamos ver, velho Eu acho que eu vou pegar hacker de primeira Eu tenho quase certeza, porque sempre acontece, mano Comigo sempre acontece, primeira partida é hacker Tá, beleza, já vou... Me joguei Ah, eu ainda tô com a toquinha de Natal, que legal, mano Beleza, deixa eu... Aí, morri Agora a gente vai... Não, parece que isso daqui foi combinado, né cara? É dois hackers, são dois Não é só um não, doido É dois hackers Olha isso Olha isso Acabou de começar, vai Vou seguir esse cara aqui, ó Ah, cara, é dois hackers, velho Eu tô falando Hoje vai ser o dia Hoje vai ser o dia pra assistir players Tá, o cara... É, eu acho que esse cara aqui não é hack não, na verdade Eu acho que só aquele cara ali que é meio burro e não conseguiu bater nele Ui Olha lá, olha lá, olha lá Ele não consegue bater no cara, mano O hack dele não tá funcionando Ah, que trouxa Vamos ver, ó, ele tá subindo aqui, porque daí ele consegue configurar, ó Pegamos o hacker logo de primeira Opa, agora ele... Nossa, agora ele tá bolado, mano Agora eu tô sentindo que ele tá brabo Vamos acompanhar ele Nossa Nossa senhora Quem é Dream perto desse cara? Olha lá, ele não consegue atacar, velho O hack dele é muito ruim Ou ele é muito ruim Nem de... Ah, o cara também se matou de queda na frente dele Aí... Complicado, né, mano? Tá, mas esse maluco aqui com certeza tá de hack Tem mais dois aí pra lutar contra ele Nossa senhora Eu não posso gritar, mas, mano, que cara absurdo Eita, beleza, ele encontrou um cara Vai, 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 maluco Vai, maluco Você tá de hack, mano O problema é que ele não tá conseguindo O problema... Não, né, mano A sorte dos caras é que ele não tá conseguindo bater nos malucos Olha isso, mano Olha isso Galera, obviamente depois eu vou reportar, né, mano Depois que eu finalizar aqui o vídeo Mas olha isso, cara Olha lá, ele não consegue bater no cara, velho O hack dele não tá funcionando direito Matou Hum, acertou Ah, velho, tadinho do cara Foi banido Foi banido Foi banido Eu não sei Ah, não, ele morreu de fogo Ê, bicho burro Tá, beleza Vamos pra segunda partida A gente já pegou o hacker na primeira Eu espero Eu espero muito Que agora não tenha hacker, velho É sério A primeira eu queria muito que tivesse Só pra mostrar pra vocês que Mano, não tem jeito Sempre vai ter hacker aqui, tá ligado E eu já vou seguir esse maluco aqui, ó, mano Já vou seguir esse cara Peraí que meu chat tá meio grande, né, velho Como é que eu mudo isso daqui? Eu não sei, tá Enfim, ó, ele faz a mesma ponte que eu A ponte de retardado Que é só você sair clicando igual um louco Tá, na real que eu vou seguir esse cara aqui que tá no meio, velho Porque eu acho que fica mais legal Hum, será que é hack? Será que é hack? Não sei Não sei Vamos ver, vamos ver Tá, o cara tá só Não, ele tá só com enderpeel É que eu achei que ele tinha teleportado pro maluco Mas eu acho que é só enderpeel mesmo Beleza WTF, ele tá indo na mão Ele vai na mão Olha que cara louco O que ele tá fazendo, mano? Opa, deixa eu ver aqui a treta no meio Meu Deus do céu Era esse cara aqui que eu tava seguindo, né Boa, é o cara que matou Boa Nossa, ele é VIP, mano Ele é VIP, velho Tá, eu acho que esse Z, Z Fast aí também é VIP E os outros dois eu não sei, mano Vamos ver aí Ó, o cara faz a ponte igual a minha Ui, quase que caiu Ó, 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 ó Uma bosta Não, tô brincando, tô brincando O cara é bom, ó Ó, ó, ó É Mas tudo bem, vamos ver aí Ih, agora os VIP vai se encontrar? Não É, o cara simplesmente correu do maluco, velho Simplesmente meteu o pé, velho Tem eles dois e mais um cara que provavelmente também não tem VIP Ó, ele tá sem maçã Tá quebrando os bloquinhos aí do chão pra pegar maçã, tá ligado? Esse cara aqui, ele não tem nada, tipo, forte, eu acho Eu acho que ele não tem nem enderpeel e nem maçã Porque até agora ele não rushou, tá ligado? Se eu tivesse enderpeel, esse cara ali já tava morto, mano Eu já tinha jogado 500 enderpeel e matado ele, tá ligado? Então eu acho que esse maluco aqui tá sem enderpeel Vai, cara, você tá esperando o quê? Aquele maluco tem enderpeel pra caramba, velho Olha isso, esse cara não para de jogar enderpeel Ah, o cara tá sem espada Você tá grávida, mano? Quê? Ele perguntou se o cara tá grávido? Como assim, galera? Tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo, mano? Tá, esse cara aqui então tá sem espada Ué, mas ele que jogou a espada dele? Eu acho que esse cara tá trolando, velho Eu te dou uma de presente de Réveillon Tá, legal, o cara vai dar de... Como é que é? Virada de ano? O cara vai dar uma espada pro outro de presente Como, como, sei lá, virada de ano Não entendi Vem cá, grávida Por que que ele tá chamando o cara de grávida, mano? Eu não tô entendendo que, 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 que Qual que é a deles? Deixa eu ver o outro cara, velho Nossa, é 3 VIP, mano É 3 MVP E esse daqui tá... O que que esse cara tá fazendo, truta? O que que esse cara tá fazendo, mano? Nossa, Red Sky a 1 e meia da manhã Não faz o menor sentido Por que que esse cara tá... Por quê? Eu só queria saber o porquê Não, agora vamos ver o que que vai acontecer aqui, mano Ó, ele chegou, tentou descer Viu que o cara tá mais embaixo Ficou confuso Ficou confuso, certeza Esse cara ali não tá entendendo nada Beleza Mano, eita Meu Deus do céu O que aconteceu? Do nada, uma treta Começou aqui, velho Tá Matou Matou Boa Zefest matou Mano, o maluco tá fudido, velho Tá parecendo um sabonete Tá, tem que ver o que que esse cara aqui tá fazendo, velho É uma trap, isso? Eu acho que é uma trap Ou ele só tá pegando diamante Cara, por que que você tá pegando diamante, velho? Você é VIP Você não precisa de... Quê? O que que aconteceu, velho? O que que acontece com Red Sky essa hora? Ai, cara Tá me dando... Me dando dor de cabeça já ficar assistindo esses caras Eu não tô entendendo nada, mano O que que é isso? O cara ficou escondido Aí o outro cara tava full dima E perdeu Pro cara que tava se escondendo Eu não sei Eu juro que eu não sei Eu tô tentando entender Mas beleza Eu acho que é a melhor estratégia Ai, ai, ai Ai que eu acho que esse cara é hacker Quem que é o Gertrudes? Gertrudes Baldis Nossa Olha a distância que o cara ataca, mano Olha Olha a distância Ele ficou preso no bloco Ficou preso no bloco, ó Ele tá tentando usar Hack de velocidade Aí ele fica preso no bloco Olha lá Olha lá Olha lá Burrão, mano Burrão Beleza Nossa, esse cara tá muito cheatado Olha lá Olha lá Vai ser banido Tá vendo que ele tá muito rápido? Nossa, esse cara vai ser muito banido Ou não Ou não É o Tele Eu acho que é o Tele, hein Nossa, olha isso, moleque Olha isso Não, brincadeira Eu vi bastante comentário lá no meu último vídeo E eu acho que o Tele não é hack Eu acho Eu acho Não sei ainda Mas enfim Olha esse maluco Nossa Acabou com o cara Acabou com o cara Tem alguém aqui embaixo? Não Por que que esse cara tá descendo, hein? Ah, mano Ah, velho Olha isso Olha isso, velho Olha o Red Sky Há uma e meia da manhã, velho Há uma e quarenta agora, né? Ah, foi banido Foi banido O cara tomou ban, velho O cara tomou ban Tá, mano Enfim, é isso Eu não tô entendendo mais nada Só tem hacker De três partidas Ou quatro Quantos que eu gravei, hein? Eu não sei Eu já tô ficando maluco Mas eu peguei dois hackers Ai Deixa o seu like O próximo vídeo Eu acho que vai ser no Hypixel Pra gente ver Os players do Hypixel Vamos ver se a gente consegue encontrar Um pro player lá Já pensou? Ia ser muito louco, né, mano? Mas enfim É isso, cara Não jogue no Red Sky À uma e meia da manhã Fica aí a dica desse vídeo Tá bom? É nóis Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.